Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor senador José Sarney, presidente do Senado Federal. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, na pessoa de quem cumprimento também os demais ministros desta Casa. Quero também, senhor presidente, cumprimentá-lo pelas brilhantes palavras com que abriu este ano o Judiciário. Sábias e que nos oferece oportunidade para profundas reflexões sobre o poder judiciário e também sobre o relacionamento com nossas instituições. Excelentíssimo senhor presidente da República, exercício Michel Temer. Senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marco Maia. Excelentíssimo senhor procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos. Senhor presidente do STJ Superior Tribunal de Justiça, ministro Aripah Gengler. Sr. Presidente do Supremo Tribunal Militar, ministro Álvaro Luiz Pinto. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro João Orestes Dallazen. Sr. Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Sr. Ministro da Advocacia-Geral da União, Luiz Inácio Adams. Sr. Presidente do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zinler. Senhores ex-ministros do Supremo Tribunal Federal. Sr. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Ofir Cavalcante. Senhores magistrados, advogados, servidores do Tribunal de Justiça. Senhoras e senhores, e quero, na pessoa do desembargador Luiz Carlos, do Tribunal de Justiça do Amapá, saudar os presidentes dos tribunais dos Estados que aqui se encontram. É com uma imensa honra que eu compareço como presidente do Congresso Nacional a esta sessão, no início de mais um ano de atividade do Poder Judiciário, solenidade que se repete ao longo dos anos e reúne os poderes da República. Esta rotina é um sinal da estabilidade democrática brasileira e da harmonia profunda entre os três poderes da República. A história do Supremo Tribunal Federal é a própria história da nossa República. Elas se interligam e se integram nas grandezas, nas vicissitudes, nos dias de glória e nos instantes de sombra. Nada melhor para comparar o Supremo Tribunal Federal com a corte a que ele sucedeu, o Supremo Tribunal de Justiça do Império, que as mensagens que ele justificava a criação. O rei Dom João VI argumentava a necessidade de proteger os sagrados direitos da propriedade, que muito desejo manter como a mais segura base da sociedade. O ponto, já na República, na exposição de motivos que acompanhou o Decreto 848, de 11 de outubro de 1890, que organizava o Poder Judiciário, assinada pelo ministro Campos Salles, ele já tem uma visão diferente, é uma visão liberal, na qual ele ressalta, o que principalmente deve caracterizar a necessidade da minha imediata organização da justiça. É o papel de alta preponderância que ela se destina a representar, como órgão de um poder no corpo social. Não se trata de tribunais ordinários de justiça, com uma jurisdição pura e simplesmente restrita à aplicação das leis nas múltiplas relações de direito privado. E concluía, o ponto de partida para um sólido regime de liberdade está na garantia dos direitos individuais. hoje a justiça tem sob sua guarda também os direitos sociais. Esta evolução mostra o avanço de nossas sociedades. Patrimônio, direitos individuais e direitos sociais. Rui Barbosa, principal autor da primeira Constituição republicana, em que se instituiu o Supremo Tribunal Federal, disse a atuar pela primeira vez como advogado desta Corte. Nós, os fundadores da Constituição, não queríamos que a liberdade individual pudesse ser diminuída nem pela força, nem mesmo da lei. E por isso fizemos, desde o Tribunal, o sacrário da Constituição, demos a guarda da sua hermenêutica, pusemos-lo como veto permanente aos sufismas da razão do Estado, resumindo-lhe a função específica nesta ideia. Como, com este mesmo espírito, o Supremo Tribunal Federal permaneceu nas diversas Constituições. O povo brasileiro, através dos Constituintes de 1988, deu a esta Corte o papel de guardião da Constituição. Portanto, entregou-lhe ser a depositária de nossas liberdades. O Poder Judiciário vela, assim, pelo Estado de Direito, pelas garantias e direitos de cada um dos brasileiros. Está na mão de Vossas Excelências, Senhoras Ministras e Ministros, a vida de cada um brasileiro, sua liberdade, patrimônio, o direito de ir e vir e todas as relações protegidas pelas leis para assegurar a paz, a convivência e o funcionamento das instituições contra o arbítrio e, muitas vezes, o abuso do exercício de funções públicas. É uma missão sublime, de alta responsabilidade. Sem o Poder Judiciário, as leis seriam uma construção abstrata, que não teriam aplicação na realidade. Esta é a mais importante e a mais responsável de todas as funções públicas. Desde que, no século XIII, os ingleses começaram a construir o Estado Democrático de Direito, o Estado Democrático Moderno, viram que era impossível, sem uma justiça sólida, que se pudesse implantar esse Estado. Percorremos um longo caminho até podermos usar a expressão de Estado de Direito ou, nas palavras ainda de Rui Barbosa, fora da lei, não há salvação. Quando afirmamos que o Supremo Tribunal Federal guarda a Constituição, esta guarda não é um arquivo morto, mas de um organismo vivo que necessita da tarefa permanente, da interpretação, saber o seu espírito, descobrir sua verdadeira missão e inspirar segurança e zelar para ser respeitada, até mesmo procurar as suas ausências, até mesmo aqueles pontos mais obscuros da nossa Constituição. As Cortes Supremas nas democracias modernas ocupam o lugar de poder estabilizador. Esse é um ponto muito importante que nós temos que verificar nos tempos atuais, tendo como função política das mais essenciais dentro do arcabouço do Estado. Quando ele falha ou se omite, rompe-se o tecido social. As instituições sofrem e surgem as tentações. Na formação da nossa democracia, nós tivemos o poder moderador, como o árbitro das grandes questões nacionais. Esse poder, estudado ao longo do tempo, fez com que a Leomar Brasileiro chamasse de poder estabilizador e foi sobre os ombros do Supremo Tribunal que ele ficou. O Supremo assegura, assim, a perenidade das instituições. A justiça representa a sua continuidade, base da coesão do país. Poucas atividades são tão difíceis e impõem tantos sacrifícios quanto a de um juiz. é um sacerdócio onde há lugar, onde não há lugar para ideologia, paixões ou vozes que não sejam as do direito e as da lei. Não me custa repetir, pois o Brasil todo conhece o meu ponto de vista, que não considero a Constituição de 88 um documento brilhante. Fui seu crítico durante sua elaboração, mas, uma vez votada, jurei cumpri-la e tive a missão difícil de primeiro viabilizá-la. Cumpri esse dever e sou seu maior defensor, porque é melhor ter uma lei ruim do que nenhuma lei. Ainda mais porque ela autoriza o poder de reforma para adaptá-la ao longo do tempo e para melhorá-la. De 1988 até agora, nós já tivemos 3.500 emendas constitucionais em tramitação no Congresso Nacional. E hoje, temos ainda em tramitação cerca de 1.500 emendas de reforma da Constituição, o que mostra a dinâmica e a necessidade da sociedade em termos de uma Constituição viva que seja adaptada às necessidades do tempo em que vivemos. Mas as falhas e omissões da Constituição e das leis não podem levar a uma judicialização da política. Palavra esta que eu vi pela primeira vez nesta Corte pelo presidente Nelson Jobim quando abria também um ano judiciário. É o próprio Poder Legislativo que entende evitar trazer ao Supremo Tribunal Federal Tribunal. Questões que podem e devem ser resolvidas interna corpores que dizem respeito ao processo legislativo e ao nosso sistema político. A judicialização da política é um dos maiores desserviços à harmonia entre os poderes e, sem dúvida alguma, deforma o sistema republicano. Temos sempre trabalhado no sentido de prestigiar o Supremo Tribunal Federal. Ele não deve ser objeto de ataques e contestações que visam, sem dúvida, o enfraquecimento de sua autoridade. Os demais poderes, executivo e legislativo, a estrutura do poder judiciário, juízes, advogados, procuradores, sofrem quando o Supremo sofre. Ele tem, segundo a expressão do Nelson Gria, do ministro Nelson Gria, a quem tive a honra de conhecer o direito de errar por último. O Congresso Nacional tem trabalhado, especialmente nos últimos anos, como disse o nosso presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, em estreita consonância com o poder judiciário. Desde a aprovação da reforma do judiciário em 2005, com os sucessivos pactos republicanos, temos empreendido uma atualização constante de nossa legislação, visando acelerar e otimizar o processo judiciário. Temos trabalhado na reforma de vários códigos, entre eles, lembro, do processo civil, do processo penal e do próprio Código Penal. Aqui temos o ministro Fux, que colaborou conosco, temos o ministro Toffoli, que está colaborando também, contribuindo para o aprimoramento dessa legislação. Comungamos com o poder judiciário da necessidade de uma justiça rápida e eficiente, que sempre esteve, não na preocupação, mas na própria preocupação da magistratura e do legislativo brasileiro. Isto ocorre desde a independência. Cito como paradigma dos homens que nunca deixaram de pensar em soluções, o conselheiro Nabuco de Araújo, que esteve com esse problema envolvido. Peço aqui o testemunho do ministro Zé Celso, que é um historiador também das relações do Senado Federal com o Supremo Tribunal, que, como parlamentar, como juiz, como ministro da Justiça, nunca deixou de consumir sua longa carreira nesse objetivo. O poder judiciário é procurado em momentos difíceis do cidadão, quase sempre em instantes de fragilidade. Há que atendê-lo com presteza e segurança, evitando os caminhos da demora, sabendo que a justiça é uma coluna base da sociedade. O Senado e o Supremo Tribunal Federal estão ligados por várias responsabilidades comuns no funcionamento das instituições. Aos senhores ministros e ministras desta Suprema Corte, eu quero terminar estas palavras reiterando a minha homenagem, que é de sempre, sempre foi assim, por sua alta qualificação, jurídica e moral que os torna dignos do respeito e da reverência do nosso país. Homenageando o Supremo Tribunal Federal, estamos homenageando a justiça brasileira na sua totalidade. O presidente desta Corte, ministro César Peluso, que reafirmo a brilhante exposição com que abriu esta pressão, firmou-se, essa sessão, firmou-se ao longo dos anos como um dos mais destacados membros deste colegiado, com excepcional saber jurídico e lucidez na exposição dos seus votos, que forma alguma das mais iluminadoras páginas de nossa jurisprudência. Quero ressaltar o seu papel na Presidência do Supremo e, nele, quero prestar a homenagem do Congresso Nacional a todos os ministros e ministras desta Corte e a toda a magistratura brasileira no início deste novo ano de trabalho. Muito obrigado. Concedo a palavra o excelidíssimo senhor Michel Temer, presidente da República em exercício. Eu quero pedir licença ao presidente Peluso, presidente Zé Sarney, presidente Marco Maia, procurador Roberto Gurgel, para saudar a todos que já foram nominados, para não ser naturalmente repetitivo. Além do que, além das autoridades já mencionadas, há outras tantas, e eu me impressiono no presidente Peluso, com o número de autoridades presente a esta sessão de abertura do ano judiciário. de modo que há todo saúdo, em nome naturalmente, do Poder Executivo, em face da minha interinidade. E quero começar dizendo, presidente Peluso, como já o fizeram, o presidente Marco Maia, o presidente Zé Sarney, da excelência e da grandeza do seu discurso. E interessante, presidente Peluso, como a sua manifestação é uma manifestação da democracia, porque a democracia é precisamente, permitam-me a obviedade, é exatamente o sistema da controvérsia, da contrariedade, da contestação. E quando há um fato que vem a público, todos temos oportunidade de contestá-lo. Aliás, eu tenho dito com frequência que nós, da área jurídica, temos uma capacidade extraordinária de conviver com muita facilidade na democracia, porque nós, advogados, juízes, promotores, delegados, procuradores, vivemos a contestação. O advogado, quando peticiona, a primeira coisa que recebe é exatamente uma contestação para dizer que está tudo errado. O juiz, de primeiro grau, quando recebe o recurso, o advogado delicadamente coloca um data vênia e, quando é em relação ao Supremo, um data máxima vênia e, depois, tenta, naturalmente, destruir os argumentos da sentença ou do acordo. De modo que, eu digo com muita tranquilidade, por isso, digo a Vossa Excelência e a Vossas Excelências, que eu encaro com muita frieza dentro do espírito democrático as críticas que, muitas vezes, vêm aos vários setores públicos. Não é apenas o Judiciário que fica, muitas vezes, sob o vergastamento da opinião pública ou publicada, mas, especialmente, e maiormente, majoritariamente, até, convenhamos, o poder legislativo, em face, até, da circunstância de, no legislativo, estar, em ministro José Eduardo Cardoso, as várias correntes de opinião e, de igual maneira, executivo. Então, nós temos que encarar, penso eu, com muita frieza, porque temos sempre a oportunidade da contestação. Mas eu quero registrar que a contestação feita por Vossa Excelência é daquelas que se costuma dizer contestação de mão sobre mão, porque é uma contestação perfeita, uma contestação de quem examinou todos os aspectos das eventuais preocupações que existem em relação aos vários temas e fez Vossa Excelência um relato não apenas da produção desta Corte Suprema e do Judiciário Brasileiro, mas fez uma coisa que, aos nossos ouvidos, agrada muitíssimo, que é o fato de o direito resolver-se, a democracia resolver-se pela interpretação, não é? As disputas que existem quando chegam ao Judiciário, elas se resolvem pela interpretação e, no particular, pela interpretação principiológica, dos princípios. Eu me recordo, o presidente Peluso, que, quando modestamente dava aulas no mestrado e doutorado da PUC de São Paulo, ao lado de outros professores, e sob o império de uma Constituição que, nos seus dizeres, era uma Constituição autoritária, mas que, evidentemente, como toda Constituição autoritária, e os senhores podem examinar todas as Constituições dos períodos autoritários do Brasil, elas não deixam de ressaltar os aspectos da democracia, a regra fundante do sistema, que é a regra de todo poder emano do povo, existe nas Constituições democráticas e nas Constituições autoritárias. Então, o que fazíamos ao longo das nossas aulas era revelar, naquela Constituição autoritária, os princípios democráticos que eram as suas vigas mestras, para lembrar uma expressão do professor Celso Antônio Bandeira de Belo. Então, com esta principiologia, eu me recordo que as decisões de juízes federais, especialmente naquela época, alguns deles até frequentadores do mestrado do dourado da PUC, começaram a dar sentenças baseadas nos princípios constitucionais e, com isto, fizeram, e aqui uma homenagem ao Poder Judiciário, uma verdadeira revolução dentro de um sistema jurídico pretensamente ou supostamente autoritário, mas fizeram uma revolução democrática permitindo que outros setores da nacionalidade, advogados, políticos, etc., viessem a público em congressos mais variados para pleitear o restabelecimento do sistema democrático no nosso país, que culminou com a Constituinte de 87, 88. E eu vejo, presidente Peluso, que o Supremo Tribunal Federal, e eu já estive aqui, presidente Marco Maia, em uma ocasião, como presidente da Câmara dos Deputados, portanto, falando em seu nome, em nome da Câmara dos Deputados, quando ressaltei esta missão importantíssima do Judiciário, que é uma trivialidade, mas convém repeti-la. Eu dizia que o legislativo faz a lei, muitas vezes proposta pelo Executivo, mas quem diz o que é lei e o que não é lei é o Poder Judiciário. Por isso, a sua importância e hoje, em face das palavras do presidente Marco Maia e das palavras do presidente Sarney, eu digo interessante, quem define o que é o Estado é precisamente o Poder Judiciário. A matéria referente ao controle da constitucionalidade das leis visa permitir que um órgão máximo do Judiciário diga o que é consonante ou não consonante com o Estado, com a estrutura do Estado e convenhamos, nós na Constituição de 87 e 88 avançamos muito mais, entregamos ao Poder Judiciário uma outra tarefa importantíssima, porque não bastava dizer o que é constitucional ou inconstitucional, mas como a Constituição de 88 quer-se plenamente aplicável, portanto, num dado momento fazer com que todos os seus dispositivos tenham eficácia plena, nós criamos o fenômeno do controle da inconstitucionalidade por omissão e sobre criarmos este instrumento genérico entregue a certas instituições do nosso país ao seu lado com o mesmo objetivo criamos um mandado de injunção para permitir que cada indivíduo pudesse vir a esta Corte e dizer, olha, o meu direito não está sendo atendido em face de uma inércia do Poder Legislativo ou do Poder Executivo quando se trata de ato administrativo e o Judiciário tem se manifestado nessa direção e até avançou bastante. Eu confesso para a minha alegria que tem um modestíssimo compenso de direito constitucional e eu já sustentava há muito tempo o ministro de João Mendes que mesmo o ministro Celso Mello mesmo nos mandados de injunção se em face do mandado de injunção os princípios constitucionais autorizarem a concessão daquele pleito daquele direito ele deve ser concedido porque isto é que é a efetividade da ação do Supremo e é tornar efetivo o texto constitucional e o Supremo Tribunal Federal o presidente Peluso tem feito isto com uma sabedoria extraordinária que muitas e muitas vezes se diz que não é Marco Maia que o Supremo está se substituindo ao Poder Legislativo mas não é bem assim eu tenho a mais absoluta convicção posso estar equivocado mas tenho a mais absoluta convicção de que o Supremo quando decide o faz com base nos princípios constitucionais portanto aplicando o direito aplicando mais do que a literaridade do texto a sua a sua expressão mais forte que é a expressão principiológica e quando se refere vossa excelência com muita adequação a emenda constitucional 45 que introduziu a reforma do Judiciário eu tive o prazer de numa das vezes em que fui presidente da Câmara lá atrás instalar a comissão que cuidava da reforma do Judiciário quando veio à luz a reforma do Judiciário não foi naturalmente para desarmonizar os poderes do Estado nem desarmonizar as funções internas de cada poder e nem mesmo para agredir a Federação se assim ocorresse todos aqui já disseram haveria uma inconstitucionalidade porque afinal a harmonia entre os poderes não é uma recomendação constitucional é uma determinação constitucional a qual nós todos devemos prestar reverência e obediência portanto ministro Celso ministro Peloso e eminentes ministros desta corte senhoras e senhores quando eu vejo a primeiro conteúdo da afirmação do presidente Peloso em nome desta corte suprema e naturalmente em nome de todo o poder judiciário nacional quando vejo até a candência das suas palavras ao sustentar a independência e o trabalho excepcional que o judiciário faz ao país eu digo interessante como são importantes estas vozes porque são vozes que revelam que as instituições vão de ser criticadas porém preservadas e enaltecidas pautadas estas minhas palavras precisamente por aquelas minhas palavras iniciais segundo a qual nós temos a dita e a contradita nós temos esta possibilidade na democracia nos regimes autoritários nós não temos e tudo se resume como registrou bem o presidente Peluso a uma questão interpretativa então não devemos nunca nos impressionar nem com as críticas nem com as contras críticas nós devemos combatê-las quando equivocadas como se fez com muita propriedade na fala do ministro César Peluso então presidente Peluso eu venho aqui honrosamente como como chefe interino do poder executivo mas veja vossa excelência que até por vício profissional eu me detenho mais nas questões conceituais do que nas questões pontuais aliás o que há muito no Brasil hoje é que as pessoas vivem muito das pontuações e não das conceituações fizessem as conceituações todos os órgãos do poder e todos os que criticam os órgãos do poder se utilizassem conceitos e não pontos nós cresceríamos enormemente no nosso país eu até me permito dizer peço desculpas por ter me alongado um pouquinho mas acho que é importante às vezes as pessoas usam palavras inadvertidamente sem conceituá-las veja que o que mais se fala nos últimos tempos é a palavra crise tem crise no judiciário tem crise no legislativo tem crise no executivo sem se incomodar sequer com a graduação das crises porque quando se fala em crise está se falando a crise afinal é uma crise administrativa é uma crise vamos dizer nessa graduação que eu indico é uma crise econômica é uma crise política é uma crise institucional que é a mais grave das crises as pessoas usam indiscriminadamente a palavra crise eu vejo muito isso no executivo quando um outro ministro sai ah mas o executivo está em crise eu disse meu caro não há crise nenhuma sai e entra outro e o governo continua há crise no judiciário absolutamente há muitas vezes dificuldades interpretativas que se resolvem pela palavra última do Supremo não é e convenhamos aqui mesmo no Supremo quando há uma decisão do plenário ainda se abrem as portas para embargos declaratórios agravo regimental etc os mais variados recursos portanto acho que a própria tramitação das questões dentro do Supremo Tribunal Federal e dentro do Poder Judiciário revela a força democrática no nosso país por isso o presidente Peluso eu quero em nome do Poder Executivo e naturalmente tomo a liberdade de fazê-lo em nome também da presidente Dilma Rousseff eu quero cumprimentar o Supremo Tribunal Federal dizer até se me permitem que o judiciário não fecha as suas portas durante o chamado recesso porque há aqui um plantão a partir da presidência de quem faça as suas vezes como não fecha as suas portas o Poder Legislativo o Poder Legislativo mantém uma comissão representativa porque os poderes não podem parar e realmente não podem portanto esta solididade de reabertura ou de abertura do ano judiciário é para revelar mais uma vez que as portas do judiciário agora se escancaram para a prática democrática do nosso país muito obrigado os discursos proferidos pelos ilustres representantes dos poderes executivos e legislativos aos quais eu agradeço em nome do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário honram o Poder Judiciário e integrarão a história e os anais desta Corte antes de declarar encerrada a sessão eu peço aos senhores presentes que permaneçam em seus lugares até que os ministros da Corte e todas as demais autoridades que compõem a mesa se retirem e com isso eu declaro encerrada esta sessão você assistiu ao vivo de Brasília a cerimônia de abertura do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal a solenidade contou com a presença do presidente da República em exercício Michel Temer e a presidenta Dilma Rousseff que estava em Cuba já chegou a Porto Príncipe no Haiti segunda etapa de sua viagem oficial o primeiro compromisso é a reunião com o presidente do Haiti no Palácio do Governo depois a presidenta visita a base militar onde estão as tropas de paz brasileiras e você acompanha a visita da presidenta Dilma Rousseff ao Haiti aqui na NBR a TV do Governo Federal